Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim abrir com vocês a minha segunda caixa do ciclo 5 de 2023 de O Boticário. Amanhã, inclusive, né, não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, mas em relação ao dia que eu tô gravando, amanhã vai abrir o ciclo 6. Então, essa provavelmente foi realmente a minha última caixa do ciclo 5 mesmo. Eu tinha encomenda de cliente. O ciclo 5 foi engraçado, porque assim, eu não achei que tinham ofertas muito boas, assim, tipo, uau, tem ciclo que a gente não vê a hora de começar, né? O ciclo tinha ofertas legais, mas não era, assim, dos ciclos que eu mais tava ansiosa, assim, sabe? Eu queria, mas não... Enfim. Eu sei que, assim, foi um ciclo que me surpreendeu, porque daí eu consegui vender os produtos, fui conseguindo encomenda ao longo do ciclo, vendendo, enfim. Então, foi um ciclo que no final foi muito bom. Espero que, se Deus quiser, que o ciclo 6 seja tão bom quanto. Lembrando também, gente, vocês podem ver aqui, se eu mostrei um kit de presente de mães, acho que foi muito. Eu divulguei os presentes de mães, divulguei, inclusive, o que eu comprei, a pronta entrega. Não adianta, meus clientes não se interessam. Não sei se é porque não vêm pessoalmente, né? Não sei o que acontece, mas aqui é mais lembrancinha que sai. Não costumo vender kit, não. Então, vários kits... Tem vários kits legais no ciclo 5, alguns no ciclo 6 chegam novos, mas eu acho que financeiramente já não estão tão legais. Alguns no ciclo 5 estavam melhores. Queria pegar, inclusive, o kit do Coffee Woman Seduction, mas estava esgotado, assim. Esgotou super rápido aqui pra região de Taubaté, tá? Mas vamos lá. O que veio nessa segunda caixa do ciclo 5, que é um trava-línguas? Eram sacolas da média, eu tava precisando, pequenininha também. Vamos lá. Esse aqui foi encomenda de cliente, perfume Anne. Anne bem gostoso, é um floral bem feminino, bem romântico, bem princesa, assim. É um perfume bem gostoso. Se eu soubesse que ia ter encomenda dele, eu teria pego no meu primeiro pedido, porque tava tendo lucro extra na linha Boat Collection, só que tinha que pegar uma quantidade mínima lá. E a quantidade mínima, ela tem que ser no mesmo pedido. Então, ele não busca o histórico, que eu já comprei algumas colônias da linha Boat Collection pra aplicar um desconto maior nesse aqui. Não, é individual, é por pedido, tá? Veio aqui e finalmente tinha alguma coisa, né? Porque, putz, grilha, a Boticário tá com uma listinha lá de tanta coisa que tá devendo, sabe? Seja de faixa do ganho mais, seja de amostra mesmo. E daí, consegui resgatar essa caixinha com 5 sabonetes aqui do Delete. Deixa eu verificar a validade. Ótima, 12 de 2025. Então, em 5 sabonetes do Delete, que é uma delícia. Nossa, o tanto que eu escuto... Ai, que delícia. O tanto que eu escuto falar da linha Delete aqui nesse YouTube, gente, é demais. Nunca usei hidratante do Delete, nem um Body Splash. Eu fico meio que assim, e muita gente comenta que muda a fragrância, né? Por exemplo, é dele? É, é dele mesmo. O hidratante 400ml tem o cheiro, daí parece que o... não sei que item tem outro cheiro. Eu tenho o álcool em gel dele, e é diferente do cheiro que eu senti no sabonete agora. Engraçado, né? Gente, aqui a minha cliente Cássia, você já conhece a Cássia, é maravilhosa. Inclusive, gente, eu sempre esqueço de pegar o Instagram dela, mas ela começou a postar agora um pouco da coleção dela. E ela tem uma coleção sensacional, assim, de perfumaria, de... ela faz bastante skin care. Então, me acompanhem lá no Insta, que eu às vezes reposto quando ela me marca e tudo mais, tá? E daí a Cássia, que vocês já bem conhecem, encomendou aqui itens da linha Nativa Spa Orquídea Noir. Inclusive, tem vídeo aqui no canal. Eu não comprei, de fato, um pra mim, mas eu participei daquela campanha lá pra ganhar o brindezinho, sabe? E fiz resenha com o brinde. Então, vocês encontram aqui o que eu achei sobre a linha. É uma linha bem poderosa, tem uma fragrância bem intensa, assim. Então, quem gosta de perfumes especiados, sabe? Mais carregados, assim, eu acho que vai gostar, porque é bem chique. E lembra, assim, o Lili Lumière. A Cássia encomendou o creme de 400ml, completo. E encomendou também o óleo, gente. Olha só, nossa. Acho que deu ar aqui, peraí. Ele veio meio amassado. Ah, pronto. Era só... Acho que era ar. Prontinho, ó. Agora já tá com a embalagem certinha aqui. Esse é o óleo corporal do Orquídea Noir. E eu peguei só um, pra não dizer que eu não tenho, peguei só um pra deixar no estoque o hidratante de 200ml. Tá? É... Às vezes vende, às vezes não. Enfim, né? É um risco aí, mas eu pedi pelo menos só um. Não fiz igual o Pessegura, que no Pessegura... Eu não sei o que deu em mim, que eu falei assim, Nossa, o Boticário tá divulgando muito, acho que eu vou vender bastante. Fui lá e estoquei o Pessegura. Eu vendi um e foi, tipo, mais de um ano depois que eu tinha comprado pro estoque, tá? Gente, aqui eu comprei várias amostras desse grande lançamento que a Boticário vai fazer no ciclo 6, ou seja, a partir de amanhã aqui pra mim, acho que pra todo mundo, né? Que é o ácido hialurônico multiprotetor fluido FPS50. Inclusive, eu vou tomar banho agora e vou pegar um sachê desse pra mim, pra eu experimentar. Eu amei a linha Botsam. Então, assim, pra algum protetor solar substituir o meu querido Botsam, olha, vai ser difícil, mas vamos acreditar aí, né? Porque esse aqui tem um pouco mais de tratamento em relação ao Botsam. Gente, mas o Botsam é difícil conseguir superar ele, porque ele é muito bom, ele tem um preço legal, ele não esfarela, tem fragrância suave, então o Botsam é muito bom. Mas vamos lá, vou experimentar o Botic. E como eu falei pra vocês, né? Assim, é muito difícil ter amostra disponível pra eu comprar aqui na minha região, mas quando eu consigo, eu vou lá e aproveito, porque cliente que não experimenta não se apaixona pelo produto, né? Então, a gente tem que fazer esse investimento aí. E, gente, teve campanha do beijo, né, nessa última semana. Você levava dois batons, pagava o preço de um. Imaginem o estoque que tava aqui pra mim. Aqueles batons, assim, na linha Intensa, eu gosto muito dos batons compridinhos. Eu não gosto muito dos batons em bala. Eu tenho, assim, acho que eu consigo usar mais e vender mais quando é daquela linha de batons compridinhos, sabe? Mas aí, desses compridinhos, que parecem um negocinho de química, Tessa, acho que vocês vão saber qual é. Todos aqueles compridinhos. Aqueles lá estavam praticamente todos esgotados. E daí, eu fui pra, quem disse, Berenice, né, aqui o fundo da sacola. Eu fui pra, quem disse, Berenice, que é uma marca que eu amo, eu já uso há muitos anos. E daí, tava valendo essa mesma oferta pra lá. Inclusive, eu vou ver aqui se eu vou pegar algum desses pra mim. Inclusive, eu acho que um eu vou pegar. E daí, eu vou fazer uma divulgação. Da Oboticário, gente, não adianta eu pegar e ficar divulgando muito antes pros meus clientes, porque tem um grande problema de estoque. Então, não adianta eu frustrar o meu cliente e falar compra, compra, olha que barato que tá. Dele vai lá e encomenda e não tem, sabe? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que comprar esses produtos primeiro, pra daí, mesmo que a promoção oficialmente já tenha acabado, eu vou estender um pouquinho aqui pros meus clientes. Mas vamos lá. Eu encomendei um batom... Ai, validade ótima, gente. Um de 26. Batom líquido Super Matte, da Quentes Berenice. Gente, se você ainda não usou nada da QDB, experimenta, use, porque vale muito a pena. É uma marca de altíssima qualidade. Ó, esse aqui, acho que eu não falei a cor, né? É o Bordoli. Eu fui fugindo um pouquinho dos quais eu já tenho a pronta entrega. Eu sinto que não é uma marca... Assim, é uma marca muito boa. Pra mim é popular, mas pra muitas pessoas não é. E, gente, sério, a qualidade da Quentes Berenice é muito boa mesmo. Os meus primeiros batons diferentes, tipo azulzão, roxão, foram da Quentes Berenice. Então, é uma marca que eu tenho um carinho imenso, mesmo antes de ser consultora. Olha que tom lindo, gente. Ele tem um lindo... Tem um lindo. Ele tem um tom, né, esbordou mesmo, quase puxado pro arrocheado, assim. Bem bonito. Esse aqui, provavelmente, eu vou deixar a pronta entrega. Porque na minha coleção, eu já tenho alguns tons parecidos. Aqui, da linha Finer, eu sei que quando lançou, assim, eu nem cheguei a experimentar. Nem me interessei muito. Mas aí, mesma coisa, tá, gente? Não é porque tava na oferta que tinha estoque da Quentes Berenice. Também tinha falta, mas pelo menos tinham dessas linhas que eu já tinha mais interesse. E daí, eu resolvi aproveitar essa oferta. Esse aqui, então, é botão líquido mate finérrimo na cor Terracota Tô Ousada. Esse aqui, provavelmente, eu vou deixar pra estoque também. Ai, que belezinha. Nossa, que cor bonita. Eu não tenho exatamente desse tom aqui na coleção. Tenho parecidos, mas, ó. Muito legal, gente. Olha que fofo. Anotem aí o nome, porque às vezes a gente não vê muito o pessoal falar dos batons, de cores, né, mostrar. Esse aqui, eu acho que eu vou pegar pra mim. Tanto é que eu já pedi dois iguais, tá? Esse aqui é na cor Malva Tô Belíssima. As validades estão excelentes. Essa aqui, 6 de 2025. Ai, ai, ai. Hum, bonito. Eu achei que fosse... Nossa, gente. Eu achei que fosse ser cintilante. Ou era do novo. Não, era esse aqui mesmo. Pela foto, sabe, da revista, aquela revista digital, que até tem videozinhos no meio da revista. Eu jurava que ia ser... Como diz? Metálico. Ah, não sei. Tipo, eu já tenho o batom meio que dessa cor aqui, sabe? Eu achei que esse fosse ser metálico de verdade mesmo. Então, eu vou repensar. Vou dar uma olhada nos batons que eu já tenho. Se eu tiver algo muito parecido, daí talvez eu não pegue pra mim agora e coloque os dois pra venda mesmo, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu queria experimentar um desse finérrimo. Vou ver o que eu faço. Conforme a minha decisão aí, mostro pra vocês. De repente, eu até pego o terracota pra mim, ao invés do malva. Porque o malva já ficou um pouquinho mais parecido com algumas cores que eu já tenho. Tá bom, gente? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comprar qualquer produto da Natura comigo, vocês podem comprar. Sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo. E vocês podem usar o meu cupom TAMARCOS... É... Desculpa. T... Como que é? Deu até um branco aqui. TABRIU3 ou TABRIU4. Tá bom? Porque os cupons eles esgotam, então eu sempre tenho que criar novos. De Oboticário, às vezes o pessoal pergunta se eu tenho espaço, se eu consigo vender online. Igual eu faço com a Natura. Mas, infelizmente, não. Gente, eu amaria, adoraria que tivesse essa possibilidade de eu divulgar um link pra vocês comprarem direto no site da Oboticário, da QDB. Mas, infelizmente, não tem esse sistema em Oboticário, tá? Mas, se um dia tiver, vou divulgar aqui com certeza pra vocês, tá bom? Agora eu vou. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.